Fala, galera! Tô de volta aqui com mais um vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like nos outros vídeos aí. Segunda-feira agora a gente fez uma entrevista massa com o Romeu Evaristo, um ator de primeira linha, um cara que fez o primeiro saci no sentido do Picapão Amarelo. O cara é meu parceiro. Depois dá uma assistida lá na entrevista e dá o like e compartilha no seu Facebook e vamos embora pra frente. Essa semana começou quente, né? Vários problemas aí, vários caôs. Não dá pra poder ficar uma semaninha sem ter um problema racial nesse país, né? Um problema de grande escala, né? César Menotti e Fabiano vacilando. Vacilando, irmão. Vou dar logo o papo, ó. Vacilou, tá ligado? Pediu desculpa? Beleza, mas vacilou. Ponto. PUC Rio, né? Mais um ano. Cara, PUC todo ano vacila. Todo ano é um bagulho, é um episódio de racismo diferente na PUC. Não dá mais. A gente não vai mais aceitar. Vai botar cartaz, ó. Vai ter rolezinho na PUC, hein? Espera aí, rapaziada. Vai ter rolezinho aí, hein? E por último, mas não menos importante, teve aí o caso da Fabiana Coz, uma atriz cantora que ia fazer Dona Ivone Lara no teatro, mas renunciou ao seu papel. A Fabiana renunciou ao papel porque se criou um movimento negro na internet, em grupos da internet, né? Facebook, YouTube e tudo mais, que disse que ela não poderia fazer o personagem porque ela era uma negra de cor mais clara e que precisava dar protagonismo a uma negra retinta, uma negra que tivesse a pele mais escura. Eu, depois desse episódio, convencei com muitas pessoas, debati com muitas pessoas, entendi que realmente a gente precisa dar espaço a negros com a pele mais escura para papéis tão importantes como esse. Afinal de contas, Dona Ivone Lara era uma negra com a pele mais escura, entendi isso. Então, eu vim aqui hoje para dar a minha opinião sobre esse assunto. O papo é que eu, como um negro de pele mais clara, vim falar aqui sobre essa questão do privilégio daquele negro que tem a pele mais clara, se realmente isso é sentido na gente. É bom que fique claro nesse vídeo que o que eu estou falando aqui é uma experiência extremamente pessoal minha sobre esse assunto, né? Que não tem nada a ver com o coletivo, com o que o coletivo pensa ou o que um dito movimento negro pensa sobre esse assunto. Quando eu tinha, mais ou menos assim, entre 5 e 10 anos de idade, foi um momento quando eu comecei a ouvir da minha família quem eu era, o que eu era, com quem eu parecia, essas coisinhas de família chata pra caramba que todo mundo passa por isso. Normalmente, o que eu ouvia é que eu era um cara bonito, que eu tinha a pele bonita, que eu era cor de jambu, moreno, caboclo, pardo. Me falaram até que eu era índio, gente. Ah, vê se pode. A única pessoa que eu não sabia que eu era preto era eu mesmo. Eu achava realmente que eu era moreno, que eu podia fazer um anjinho na novela, que eu podia fazer a novela Felicidade, que eu podia ser o namorado da Sandy. Eu achava. Eu achava que eu era igual a esses caras. Nunca ninguém disse que eu era preto, nunca ninguém falou que eu era negro, zero. Nunca ninguém disse isso pra mim. Como alguns de vocês sabem, eu sou criado na Cidade de Deus, né? Eu sou nascido e criado na Cidade de Deus. Como é que vocês acham que eu descobri que eu era preto? Tava tranquilão na praça, sentado com meus amigos, como solta os fogos, entra a polícia, começa a dar dura em geral, até que o policial olha na minha direção e fala O macaco! O macaco! Oi? É comigo? É tu mesmo, rapá! Hã? É você mesmo, neguinho! Levanta, cumpade! Qual é, meu senhor? Qual é, meu senhor? Naquele momento, eu achei que aquele cara tava maluco. Falei, eu? Eu? Macaco? Eu? Negro? Que papo é esse? Que isso? Que ninguém nunca me falou essa parada. A segunda vez, foi quando eu cheguei na escola, que o meu pai e minha mãe fizeram uma força danada pra me colocar numa escola particular, ali no início da vida e tudo mais. E aí eu fui pra escola e eu lembro que eu levei um lanche, que era um biscoito normal, assim, e um mate. E aí os caras olharam pra minha cara e falaram assim, Cara, é o neguinho, mané. Cara, o neguinho traz um lanche feião, mané. Esse moleque é mendigo, na moral. Eu, neguinho? Qual foi, parceiro? Cheguei em casa tristão. Falei, mãe, pô, os moleques lá na escola me chamaram de neguinho. Eles são preconceitores, eles são racistas. Quando eles ficarem assim, 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 contigo, tu pega uma pedra. A minha avó chegou a dizer pra mim que eu parecia um anjinho, porque eu tenho o cabelo cacheado. Mas isso não impedia dela dizer, ao mesmo tempo, que eu tinha que casar com uma mulher branca pra embranquecer a família. Ou seja, a minha avó dizia que eu era moreno, mas no fundo ela sabia que eu era preto mesmo. Aí, cumpadre, teve uma peça na escola que era sobre André Luiz, negócio de espiritismo. Aí eu queria fazer o quê? Eu queria fazer o anjo. Pô, cara, o anjo... Pô, o anjo não vai rolar pra tu não, mané. O quarto episódio, o quarto episódio foi quando eu, na adolescência, comecei já a ficar meio revoltado com o negócio de racismo, que já entendia que eu não era, não era aquilo que a minha família pintava, eu não era moreninho. Eu sabia que tinha algo de errado ali, né? E aí eu comecei a ouvir o disco sobre Vivendo no Inferno, do Racionais MCs, né? E eu ouvia que minha mãe comprou uma vitrolinha pra mim, pra minha irmã e a gente ficava ouvindo lá vários discos e eu ouvia muito esse disco do Racionais. Mas o disco, na capa, não tinha os caras, não tinha foto dos malucos. Então a gente não sabia quem era. Não tinha MTV, os caras não eram na televisão. A gente não sabia quem era o Racionais. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. E eu lembro como se fosse hoje, quando teve o primeiro show do Racionais na Cidade de Deus, né? E todo mundo foi, a mulher que todo mundo foi, eu fui também. Chegou lá no show, eu achei que o Mano Brau, o cara que falava todo aquele discurso dos pretos e tal, era o Ice Blue. Eu achei que o Mano Brau era o Ice Blue, porque não é possível que um cara que falasse todas aquelas coisas fosse da minha cor. O cara que falasse que era negão era da minha cor, que era o Mano Brau. Ali, a minha vida começou a mudar em relação às questões raciais. Eu não tô dizendo aqui em nenhum momento que não existe uma diferença do olhar do negro de pele mais escura para o negro de pele mais clara. Eu tô falando é que a gente, mano, no fundo, sente a mesma dor, tá ligado? Que a gente sente as mesmas coisas, que a gente tá sofrendo junto, tá ligado? É preciso dar protagonista pros pretos de pele mais escura? Sim. Eu não quero ver só o maluco fazendo o bandido de fuzil, eu quero ver o cara fazendo o protagonista do filme, da novela que não seja bandido. O maluco de pele mais escura. Isso eu quero. Mas a gente não pode se dividir, mano. A gente não pode se olhar pelo olhar do outro. A gente tem que se olhar pelo nosso olhar, tá ligado? Isso é uma experiência minha. Isso ninguém vai me tirar, mano. Essa experiência é minha, tá ligado? Ninguém nunca me falou que eu era preto. É lógico que se eu fosse o preto de pele escura, ninguém ia precisar me falar que eu era preto, certo? Só que imagina só a loucura. Ninguém nunca me disse que eu era preto. eu descobri. Eu descobri pelo olhar do opressor, pelo olhar do cara que ia me massacrar, pela polícia, tá ligado? Pela escola, pelos brancos da escola. Então, será que esse privilégio existe mesmo no fundo? Valeu, grandão. Esse é o papo de hoje. Tamo junto. Espero ter contribuído aí. E ó, tamo junto, negada. Tamo juntão. Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aqui no Facebook quando você estiver vendo. se estiver vendo no YouTube, dá o like e é nóis. Aperta o sininho aqui, ó. Vamos nessa. 5 minutinhos de alegria. Fui. 5 minutinhos de alegria.